E aí meus amigos, tudo bem com vocês meus amigos? O vídeo de hoje é diferente cara, o vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês um jogo aí que eu conheci essa semana através do YouTube. Já viu quando o YouTube dá a louca de te indicar vídeos bons sem você estar esperando? Pois é, aconteceu isso comigo ontem. Ontem apareceu na minha timeline um canal chamado A Última Ficha. E nesse vídeo eu ouvi assim esse jogo de longe cara, eu pensei caraca, jogo maneirinho dos anos 80, jogo antigo. Só que esse jogo aqui, tipo, ele é um remake de um jogo que nem chegou a ser feito na década de 80. Ele seria de 1987. Trata-se de The Eternal Castle, que é um jogo aí de cyberpunk e com a pegada de limbo, entendeu? Um jogo em 2D. Aqui você escolhe entre dois personagens de começar, que é a mulher Ivy ou o Adam. Então, eu vou escolher o Adam, que eu acredito que ele seja mais resistente. Nesse jogo aqui cara, você vai se deparar com um ambiente estilo Fallout, sabe? Um ambiente apocalíptico, cyberpunk, com os mutantes aí que te atacam a troco de nada. Às vezes você pode roubar as armas deles e atacar eles também, entendeu? Aí a nave do protagonista sendo atingida já de cara e caindo aí nesse mundo apocalíptico. E ele ejetando a poltrona com seu paraquedas. Aí eu achei interessante mostrar pra vocês esse joguinho aqui cara. Achei bacana. Ele não é pesado, roda em qualquer PC da Xuxa aí. O instalador dele é uns 400 a 500 meguinhas só. Viu? É um jogo bacana, pra quem gosta dessa pegada aí de jogo igual limbo aí, como é que ele é? Só não, ainda não me familiarizei ainda com todas as teclas desse jogo. Você pode quebrar objetos no ambiente. É, aqui eu já fiz besteira. Eu tinha que vir correndo ali pra saltar pra outra plataforma. Mas ele não é facinho não, cara. O pouquinho que eu joguei aqui eu tomei bastante sufoco. Aí eu quebrando objetos no ambiente. Esse jogo aqui ele tem um visual, cara. Além de oitentista, é um visual também é... Cyberpunk, sabe? Bem futurístico. Caótico, apocalíptico. Então eu acho que esse jogo aqui vai agradar muita gente. Aqui eu já pego uma arma já de cara. Tô jogando aqui no PC, é claro. Então pra você atirar, você tem que apertar a tecla à direita do mouse. Pra sacar a arma e a esquerda pra atirar. Abrir a porta. Parece que aqui eu tomei dentro de alguma espaçonave, sei lá o que. Só é uma pena que esse daqui que eu encontrei tá todinho em inglês. E como eu tenho um inglês fraco, eu não entendo o que que tá se passando aqui direito. Mas pra quem saca de inglês é uma boa. Apesar que deve ter já versões em português. Isso daqui parece que é tipo um save point. Um check-in, sabe? Toda vez que eu encontrar esse símbolo aqui, dessa pedra preta aqui. O boneco vai parar e vai fazer essa meditação aí. Aqui eu derrubo essa ponte. Não? Jurava que ele derrubava essa ponte. Tinha que botar pra cima pra ele fazer esse comando. Aquele carro ali cai em cima de mim. Seu demônio. Pode? Quase, rapaz. Não ficou nenhum item no carro, não. Podia até deixar um item. Ele pôde esse susto. Que não foi pequeno. Mais uma meditação. Fiz mais um checkpoint aqui. E é assim que funciona, cara. E ele vai salvando automático. Sendo que eu joguei pouco. Agora esse caminhão aí pode cair em cima de mim, cara. Eu tenho que passar sem esbarrar naquela saliência ali que tá no meio da tela. Você tá vendo? Ali na parte de baixo. Tem que saltar em cima daquilo ali. Consegui. Aqui é o mesmo esquema. Se não, isso daí me esmaga e eu morro com uma porrada só. Não sei se eu mato esses cães. Vou ter que matá-los, cara. Pior que eu já gastei até a bala. Gastei duas balas e não consegui matar os cães. Mas vamos pra outra tela. E esse jogo é assim. Pegada de limbo. Caraca, o Alex vai atirar em mim mesmo. Então eu vou ter que expir... Ih, me matou, rapaz. Caramba. Eu acho que dá pra derrubar aquilo ali nele, cara. Vamos lá. Pronto. Gastei bala à toa, mano. Era só eu apertar esse interruptor aqui. Que aí derruba a... A roda em cima dele. Aqui de novo parece que eu tô ali dentro de uma espaçonave abandonada. Acendi a luz no interruptor. Aqui no chão será que é alguma coisa? E o jogo é todinho no Pixels, cara. Igualzinho jogo dos anos 80 mesmo. Eu acredito que esse jogo talvez ficaria até melhor numa TV de tubo do que aqui no monitor. Olha a arma ali atirando em mim. Mas como eu não sou um cara muito exigente, eu acho bonito esse gráfico aqui, cara. Mesmo pros tempos atuais. Aqui eu vou encontrar um mutante aqui. Um robô mutante, né? Ai, meu Deus. Como se fosse o primeiro boss do jogo, né? Nem adianta dar tiro. Tira e mata ele. É só na base do cacete, meu. Dorei uma martelada, mano. Diz que eu matei ele. Adquiri alguma coisa. Que eu peguei, não sei o que que é. E abriu a passagem pra dar continuidade. Esse jogo me lembra muito também o Stargate, cara. O Stargate do Mega Drive do Super Nintendo. Não sei porquê. Algo... Esse jogo me faz lembrar Stargate. Isso parece um holograma de uma mulher, cara. Parece que ele tá assistindo aí, né? Um acontecimento aí, um holograma. Não dá pra entender muito bem sempre as cenas desse jogo, não, cara. Por causa desse... Dessa enorme quantidade de pixels. Não sei se é a impressão minha, mas ele saiu daquele lugar que tava. Voltou pra nave dele. Tá aí a apresentação do jogo aí. Agora que o jogo vai começar. Porque ele era só um tutorial, hein? Parece que eu posso escolher o trajeto que eu vou fazer, ó. Bom, vou fazer esse trajeto aqui. Esse daqui primeiro. Aí lembra também Super Metroid, né? A primeira meditada. Primeiro check-in. Agora a gente segue em frente. Ó o mutante aí. Vai querer briga. Caraca, dei dois tiros. Era um só. Matei esse daí rápido. Esse daí não aprendeu a brigar no ginásio, no jardim de infância, não. Ele deixou alguma coisa? Impressão minha. Questionado. Cara, eu gostei mesmo desse joguinho aqui, cara. E olha lá, eu caí. Que que é isso, cara? Tô numa arena. Tô fazendo mano a mano aqui com o cara aqui, ó. Eu tô caindo só na rasteirinha, mano. Mas é igual a um Street Fighter no Mortal Kombat, só na rasteirinha. E ele não deixa o enxergar, a gente tá mesmo, o enxergar. Por isso que eu derrubei ele. Agora sim eu derrubei ele. Por que eu voltar pra cá? Será que tem como? Não, aqui não tem. Não tem caminho. Nem item nenhum. Então só pra frente mesmo. Não dá pra subir, né? Não é possível subir. Uma escada. E aqui, hein? Nada pra pegar ali. Bom, vou por cima, cara. Ó, lá embaixo tem uns encrenqueiros lá embaixo, tá vendo? Foi bom que eu evitei eles. Eu só ainda não achei o botão que anda devagar aqui, cara. Aí tu desce aí, ó. Acho que não, né? Não, não. Quase que eu caio, mano. Essa aí, mano. Eu botei pra cima. Ah, coéca. Morri. Wake up. Porra, da onde voltou, mano? Foi muito jogo não, hein? Essa morte aí acabou... ...gerando um bom prejuízo. Dessa vez, eu vou até por baixo. Ou é por baixo mesmo, porque eu tenho que encarar aqueles mutantes no meio do caminho. Esse mutante aí, mano. Não é desgraça. Pô, é demorando pra caraca, mano. E aí, o boneco cansou com isso, né? Mano, dessa vez eu vou por baixo mesmo, sabe? Vou tentar inventar, não. Posso me dar muito mal. Fazer que o tiro não pegou nem ninguém. Caraca, eles deixam nem eu sacar a arma, mano. Também dei conta de todos. Eita. Destão. Peguei a munição dele? Oh, maravilha. Nem queria, cara. Nem tava sonhando com isso. Ah, gastei duas balas só pra matar um mutantezinho. E meu sangue ficou na alma, hein? Tomara que venha um checkpoint aí, cara. Lá em cima parece ser vida lá, hein? Ou algo do tipo, né? Vai sair lá? Não saiu lá. Temos um mutante logo ali embaixo. Ó. Morre não, cara? Caraca, ele não morre não, mano. Motor xerambaço não morreu. E meu sangue também não enche. Lugar esse. Ó, tô aqui. Dei conta do mutante. Parece que meu sangue encheu também, né? Ó, saí lá onde eu queria. Essa bola de energia. O que será? Caraca, era pra me abrir ali, cara. É jogo, que aí eu tenho acesso ali a um save ali, ó. Aí. Lusquinha de monge e tudo. Rapaz, e agora? O boneco não vai se pendurar ali mesmo. Com certeza, cara. Eu vou até com a arma empunhada, pra dar pelo menos um tiro. Uma galera jogando fliperama, é esse mesmo? Matei um. Ó os fliperama aí. Caraca, eu não tenho bala, mano. Tinha que ter munição. Olha o monte. Viu um monte que tem ali, né? Aqueles caras vão me dar trabalho, mano. Será que nesse fliperama tem alguma coisa, gente? Não, parece que nada. É, eu tenho que enfrentar a luz mesmo. E vou sair na pior, cara. Pô, tô sendo linchado aqui, mano. É a impressão que eu tô tendo. Os caras não estão deixando nem eu correr, mano. Caraca. O que é isso, cara? Isso é isso, isso é isso. Tem humano e mutante me atacando aqui ao mesmo tempo. Tô sendo mais linchado do que atacando esses caras. Diminui. Vou dar uma descansada pra ver se o sangue enche. Será que o sangue enche? Pra poder enfrentar os demais ali. Acho que não, é só estamina mesmo que enche. Não tem jeito. Pô, isso chega a ser covardia, cara. Tem que enfrentar vários mutantes. Pô, é foda. De repente, dava pra vir aqui com uma arma, mano. Peraí, cara. Tem que fazer eles... Eles se espalharem pra poder atacar eles. Não tem outra saída. O pior é que o meu personagem se confunde, cara. Com os outros que estão atacando. Ih, tô morrendo, hein. Algo me diz que eu vou perder vida aqui, mano. Caraca, também isso... Acabei com aquela multidão que tava aqui no baile, hein. Só sobrou dois, ó. Fui raçuda, de certa forma. Aí, um agora. É, acabei com todos eles. Parece que então essa parte aqui fazia parte. Eu consegui eliminá-los, então. E essa parte aqui, mano. Ih, tem um cara fugindo de mim ali, hein. Vamos ver por que que ele tá fugindo. Onde ele vai me levar. Opa, um save. Caraca, ele deu uma garrafada no meu cabelo. Não, mano. Ele tá me atacando com a machadinha. Tomei a machadinha dele? Tomei. Já é alguma coisa. Porra, esse cachorro vai me sequelar mesmo. Dito e feito. Aqui todo mundo é meu inimigo. Nem sei se é pra ir pra cima. Mas vou por cima. Vem alguém vindo aí. Vai, pula. Não sei que tudo tá aí, escondido. Ah, que ele quer vir na boa, mano. Me derrubou, aí. Ah, de novo, cara. Tá de troia já, mano. Safado. Isso. Toma. Isso daqui é um chá. Deu um chá pra rejuvenescer. Caraca, eu jurava que era um mutante ali, cara. Não? Quase que eu vou direto. E aí, um save? É, mais um save aí. Amigos, vou fechar aqui o gameplay. Esse vídeo foi mais pra tá apresentando esse jogo aí a vocês aí. Entendeu? Porque eu gostei pra caramba. E pra quem gosta de jogo assim, com cara de retro anos 80, eu achava interessante colocar aqui no canal pra tá divulgando mais esse jogo aí. Grande abraço a você que assistiu o vídeo. Tchau e benção. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.